Mas então o que eu estou passando por tudo isso? É simples, porque o começo é promessa, o meio é plano, o final é cumprimento de tudo que Deus te prometeu. Não espere que todos vão lhe aprovar. Você viu Jesus sair com mulher dos outros alguma vez? Foi chamado de pecador. Você viu Jesus tomando algum vinho na Bíblia? Foi chamado de beberrão. Você viu Jesus entregando uma profecia falsa? Foi chamado de endemoniado pelos fariseus. Já viu Jesus mentir? Foi chamado de falso. Se o homem perfeito não agradou todo mundo, eu também não tenho essa obrigação. Eu vou falar Jesus. Jesus era o que os fariseus falavam dele, sim ou não? Não. Mas Jesus não sabia o que era? Sabia. Então olha para o teu irmão e diga assim, não esquenta para o que fala. O importante é o que você vive. Eita! Eu não quero saber se o homem fala. Eu quero saber o que Deus fala ao meu respeito. Eita!